Cresceu em 10 anos, quase 75% o número de contribuintes da Previdência Social. Um aumento médio de 3 milhões de novos segurados por ano. Norte e Nordeste foram as regiões que mais se destacaram. Seu Ananias dedicou a maior parte da vida à carreira de músico. Com o trabalho, criou as nove filhas. Hoje, aos 89 anos, ele conta com o benefício da Previdência Social para se manter. Eu sou uma pessoa muito econômica, vivo a minha vida, criou as nove filhas. Eu vivo com ele e muito bem. Mais pessoas estão seguindo o exemplo do seu Ananias e contribuindo para a Previdência Social. Em 10 anos, o número de contribuintes que fizeram pelo menos um pagamento no ano para a Previdência aumentou quase 75%. Em 2003, eram 39 milhões e 800 mil contribuintes. Dez anos depois, esse número saltou para quase 70 milhões. Na média anual, as regiões Norte e Nordeste foram as que mais ganharam novos segurados. A região Sudeste é a que concentra o maior volume de adesões à Previdência Social. Já os estados que tiveram o maior crescimento na média anual foram Maranhão, Acre, Amapá, Amazonas e Piauí. Para o diretor do Departamento do Regime Geral da Previdência Social, a formalização do mercado de trabalho é um dos principais motivos para esse crescimento. Além da questão do desempenho positivo do mercado formal de trabalho, também houve o impacto positivo de medidas de inclusão previdenciária voltada, por exemplo, para os trabalhadores autônomos ou por conta própria, como, por exemplo, o plano simplificado, o microempreendedor individual e também a criação do chamado segurado facultativo de baixa renda. Além de aumentar a arrecadação, mais contribuintes significa mais trabalhadores protegidos. Essa expansão dos contribuintes significa aumento da proteção social e previdenciária dos trabalhadores. E também tem um outro aspecto positivo, que isso significa incremento da arrecadação para o Regime Geral da Previdência Social.